Música Você gosta de paz, tranquilidade, em meio ao campo, ouvindo os cantar dos passarinhos? Pois hoje a dica da diva é o restaurante Bar Mandacaru Abacate. É um lugar incrível que tem aqui em Campestre Alagoas. Vamos lá conhecer? Música E agora a gente vai bater um papo com a proprietária do Mandacaru Abacate, que vai estar contando para a gente, a dona Rosilda. Tudo bem, dona Rosilda? Tudo bom, tudo bom. A gente quer saber sobre esse lugar incrível que você tem aqui em Campestre, que é o Mandacaru Abacate. Há quanto tempo já tem o restaurante e pousada? Bom, Erika, o restaurante comigo funciona há três anos. Bacana. Aqui então funciona como pousada e restaurante, isso. E aqui é um espaço para quem quer um pouco de sossego, de paz em meia mata. Claro. Porque é isso que a sensação que a gente teve aqui nesse dia que a gente ficou hospedado aqui. Conta para mim o que mais tem para fazer aqui na cidade de Campestre Alagoas. Ah, gente, aqui tem tanta coisa boa. Temos o Jardim Botânico, que é uma maravilha. Que eu fui conhecer e é incrível também. Isso, isso. Eu, se eu falar, eu sou suspeita de falar das coisas boas que a gente tem por aqui. Além da comida, nós temos o Jardim Botânico, como eu já falei, para o pessoal visitar. Temos as obras de arte. Temos também os restaurantes dos demais amigos. Falar em restaurante, a culinária aqui do Mandacaru Abacate, eu ouvi dizer que é maravilhosa. Ah, que bom. Prover algumas delícias daqui, a gente aprovou. Que bom. Então, qual é o prato principal que vocês servem aqui? Bom, a minha comida é regional. Para te falar a verdade, eu sirvo de tudo, de tudo. Sarapaté, mão de vaca, buchada. Mão de vaca? O que é mão de vaca? Mão de vaca é o mocotó, que a gente chama. Mocotó. Olha só, aprendemos mais uma. Tá, o que mais que tem no restaurante? E o tilápia, que é bem pedido. Tilápia, acompanhado com macaxeira frita, que é uma delícia. Servido na folha da bananeira. É verdade que é esse que a Diva vai estar provando hoje? Com certeza, claro. Que bacana, a gente vai ver. A Diva vai provar também, além da tilápia, a trepinha, que é uma delícia. Olha que tudo. Particularmente falando, a macaxeira frita, como eu já falei. E tem um feijãozinho hoje todo especial, só pra vocês experimentarem. Ai, que bacana. E temos aí frutos, pés de manga estão carregados, pra quem quiser vir experimentar. A banana. Então, eu provei esses dias, que vocês nos deram pra provar aí uma delícia, que é o doce de jaca. Que pra mim é uma novidade isso. Maravilha. Eu que não sou fã de jaca. Comi há muito tempo atrás e fui provar esse doce. Me apaixonei pela jaca por causa do doce. Que bom. Graças a Dona Rosilda e o Mandacaru Abacate. Que bom. É um doce maravilhoso que a gente vai deixar a dica pra estar provando aqui. Quem passar por aqui. Gente, inclusive, esse doce de jaca, a jaca é aqui do pé de jaca que tem no espaço aqui do Mandacaru Abacate. Além de outras frutas também que vocês têm aqui plantadas, não é isso? Temos, sim. Temos caju. E é onde você serve também, no restaurante, o suco da fruta mesmo, não é isso? Temos banana que o doce daqui do restaurante que nós servimos é feito com a banana daqui mesmo. Temos a macaxeira também, que a macaxeira frita, isso, é plantada aqui. Nossa, que bacana. Gente, inclusive, a Dona Rosilda tá abrindo espaço pra ponto de apoio pra viajantes. Como assim? Pessoal que tá passando de motorhome, mochileiro, barraqueiro, que viaja e tá nessa rota sentido pra ir, de repente, pra Caruaru, por exemplo. Saiu de Maceió, que é 200 quilômetros daqui, e vai pra Caruaru. Aqui é um ponto de apoio que ela vai estar fornecendo. Um banheiro, uma água limpa pra tomar um banho, espaço pra montar barraca, pra estar, no caso, pernoitando. Não é isso, Dona Rosilda? Isso mesmo. Vai ser um ponto de apoio pra viajantes em geral. Com certeza, claro, pra estacionar seus carros. Bom, na verdade, foi vocês, vocês que tão abrindo esse caminho pra falar a verdade. A visita de vocês foi, tem sido maravilhosa pra gente. E a gente agradece muito essa hospitalidade. Nós que agradecemos. A Adele também que nos convidou, né, via Instagram, depois que viu a nossa reportagem. A gente agradece muito, né? Isso. Gratidão a vocês, né, por estar aqui nos visitando. É o prazer é nosso, todo nosso. E eu espero que vocês voltem e eu espero que através de vocês... Conheçam outros viajantes, não é isso? Isso, porque já recebemos bastante pessoas, mochileiro, como você falou, não é? Que sempre se hospeda aqui, que temos na pousada. Motoqueiro, bastante motoqueiro já recebemos aqui, que vem de outro estado. Almoça, passa o dia, bota uma rede debaixo dessas árvores. Então o espaço está aberto. Então, além, gente, do pessoal, do espaço que ela está fornecendo aqui para os viajantes em geral, ela tem a pousadinha, que são os quartos, que ela está tudo preparadinho, pronto para receber o pessoal. E, claro, uma culinária maravilhosa, que é o restaurante Mandacaru Abacate, que serve café da manhã, almoço e janta. Então, completo. Não tem como não ficar, não é isso? Isso. E eu só quero deixar um recadinho. Gente, vocês não têm ideia, não têm ideia como a nossa região é linda. Entendeu? Eu estou tendo essa ideia. É linda, é linda. Então, curte esse ar maravilhoso. Contato com a natureza, não é? Contato com a natureza. Sair um pouco do urbano. Ainda mais agora que a gente está numa época de, tipo, isolamento. Vamos curtir mais a natureza. Não é? Isso. Um tempo, tipo, propício para isso, né? Isso. E eu espero, eu acho que eu já citei isso, que através de vocês recebemos, nós possamos receber, não é? A usina de arte também, bastante visitantes. Com certeza. Nós recebemos bastante pessoas e esperamos receber mais, ainda bem mais. E divulgar bem mais campestre, não é? Bem mais, com certeza, com certeza. Prazer nosso de estar aqui. Mais uma vez agradecemos a senhora, a Adele, ao Luiz, esposo da Adele, o nego, que é uma graça dele. Para quem não sabe, a gente vai mostrar daqui a pouco o simpaticíssimo que é o cachorro da família, não é isso? Isso, é bem carinhoso. Tem a cara de bravo, mas não é bravo. Obrigada, dona Rosina. Eu que agradeço. Agora a gente vai conhecer a culinária que ela vai preparar para a gente estar filmando aqui e deixando vocês com água na boca. Dona Rosilda, apresenta pra gente essas delícias que estão aqui na mesa? Ah, apresento sim. Bom, gente, esse daqui é o tilápia, que eu falei pra vocês, acompanhado com macaxeira frita, que é uma delícia, uma saladinha. Tá bom? Esse daqui é uma tripinha. Feito tudo aqui no restaurante fresquinho, não é nada industrializado. Não. Isso é uma tripinha, tripinha de boi, com uma farofinha. Não sei se dá pra vocês verem. Essa farofinha daqui é feita com carne de sol. Ai, que delícia. Misturada e manteiga de garrafa. E esse é o famoso feijão especial aqui do Mandacanu. Eu amo esse feijão. Ai, eu também dou o favor, não pode ver. Esse é um feijão que eu fiz especialmente pra gente, mas às vezes eu faço também esse feijãozinho aqui pra o pessoal beber, consumir como caldinho. Entendeu? E o que que acompanha no caso o feijão? A que acompanha, é, charque, tripa de boi, pé de porco. Eu saio botando o que tem na geladeira disponível. E fica esse sabor maravilhoso, não é isso? E esse que é o suco de manga aqui do pé daqui do Mandacaru, abacate. Suco de manga daqui do Mandacaru. É isso? Bom, gente, eu quero convidar vocês que estão passando aqui pra dar a entradinha aqui no nosso restaurante Mandacaru pra degustar do nosso cardápio, do nosso peixe, da nossa tripinha. Ou seja, de tudo que nós tínhamos aqui. Todo cardápio, né? De todo cardápio. E também fazer uma visita ao Jardim Botânico, que é uma delícia de se ver. É isso mesmo. É. Prazer, Dona Rosita. Prazer todo meu. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, Erika. E que eu espero que a Diva volte sempre. Com certeza. A Diva vai estar sempre na estrada aí. Com certeza. As porteiras estão abertas pra receber a Diva. Ai, que tudo. Obrigada. E aí, porra. Legenda Adriana Zanotto